Olá nação, bem-vindo ao canal Dário Fla. René revela tudo sobre a saída dele do Flamengo. Confira as notícias a seguir. Deixe seu like, acione o sininho, se inscreva no canal para novas notícias. René se abre e revela porque deixou o Flamengo para jogar pelo Internacional. O Ala assinou o contrato com o Internacional até 2024 após mais de 5 anos no Flamengo. O lateral esquerdo René foi apresentado como reforço do Inter para a temporada 2022 e explicou seus motivos para deixar o Flamengo, onde conquistou 10 títulos desde 2017, incluindo na Libertadores, 2019, 2 títulos do Flamengo Brasileirão, 2019 e 2020, e 4 títulos do Campeonato Carioca 2017, 2019, 2020 e 2021. Falo por mim, saí porque precisava de novos ares, novos desafios, e sou uma pessoa que gosta de fazer história por onde passa. 6 anos no esporte e 5 anos e meio no Flamengo, espero passar muitos anos aqui. Estou aqui para fazer o melhor que posso. 7 anos no Flamengo, espero passar muitos anos no Flamengo,